Seus olhos São espelhos d'água Brilhando você Pra qualquer um Por onde esse amor Andava Que não quis você De jeito algum Que vontade de ter você Que vontade de perguntar Se ainda é cedo Que vontade de merecer O cantinho do seu olhar Mas tem um dedo A voz A presença e a alegância De Emílio Santiago Seus olhos São espelhos d'água Brilhando você Pra qualquer um Por onde esse amor Andava Que não quis você Que não quis você O cantinho do seu olhar Mas tem um medo Seus olhos são espelhos d'água Seus olhos são espelhos d'água Brilhando você Brilhando você Pra qualquer um Por onde esse amor Por onde esse amor andava Que não quis você De jeito algum Que vontade de ter você Que vontade de ter você Que vontade de perguntar Se ainda é cedo Se ainda é cedo Se ainda é cedo Que vontade de merecer Que vontade de merecer O cantinho do seu olhar Mas tem um medo Que vontade de ter você Eu, eu, eu Eu, eu Eu, eu, eu Eu, eu, eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Tem uma afinidade musical com ele Muito grande, né? Obrigado.